Ele também fala que aqui a gente vai sofrer um pouco no sul, não só no sul, mas em toda a costa. Tem que começar, porque não tem mais, o tempo é curto, tem que acordar, o que sabe fazer, tem que fazer. Ele fala muito colocar a mão na massa, tem que fazer, é a prática, é já, é colocar o conhecimento para o outro, o outro tem que saber, o outro tem que mexer, o outro tem que saber fazer. Deixa eu perguntar para ele, assim, os retardatários que estão cheios de implante e a cor que vêm procurando, é da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, essa tríade aí. Por quê? Porque é a região que mais vai sofrer algum tipo de intempério da natureza? Ele diz que é a região onde está mais fortalecido a questão de natureza, de planta, de comida, de água, ele mostra que tem o aquifer aqui embaixo, ele falou, tudo isso vocês vão utilizar. Então, vocês estão sendo preparados, porque o Brasil, ele falou lá em cima, que a Amazônia vai ter ataque. Ele falou, olha, vão atacar. Ele falou, não tenha dúvida, a coisa já começou, tem muita coisa que vai aparecer e vocês vão ficar muito assustados com o que vocês vão ver. Mas, ele já disse que ali tem alguns portais, algumas coisas de proteção de uma turma. Ele falou, é uma outra linhagem que eu conheço, mas não vão se mostrar agora, vão demorar um tempo, mas estão fazendo essa proteção. Então, ao mesmo tempo que tem o ataque, também tem a proteção. É, porque ali tem os portais e os que estão aqui sabendo que a coisa vai ferver para o lado deles só saem daqui através de portais e vão tentar buscar isso lá, nessa região que já foi falado que vai ficar difícil. Mas, é interessante, porque os retardatários são desses estados aí, bem comprometidos, que acordaram agora, né? Buscar o meu trabalho agora é um contingente bastante grande, que eu espero que realmente leve a coisa à frente. Se prepare para o que vem. Não, ele disse que sim. Ele falou que muitos vão se envir e eles vão despertar e estão prontos. Isso é um momento, é uma massa que existe aqui e ela está sendo despertada por conta de outros acontecimentos que estão vindo. Então, já se começam esses movimentos. Ele também fala que aqui a gente vai sofrer um pouco no sul, não só no sul, mas em toda a costa, com a questão de nível de água dos mares. E também se fala dos rios. Os rios vão criar forças muito além do que a gente imagina e vão ultrapassar as barreiras todas. Então, quem mora nessas locais, nessas regiões, tem que cuidar e ir para regiões mais altas ou mudar, quem sabe? Porque vai ser mexido a forma geográfica do local. Então, mas é até por isso que vocês estão aí um grande contingente, porque a gente sabe que o problema das águas é o que afeta aí nessa área. Sim, vocês vão estar no olho do furacão e para ajudar por isso, mas tem que estar preparado, porque senão entra no caos também não é útil para ninguém. É, ele disse que vai estar preparado e o caos vai vir sim, mas não tem medo, não tenha receio, que vai ser ultrapassado. É o momento final. É, é a hora que vai ser o teste para todos, né? É, ele falou que todos que são muito, aqui eu vejo como muito densas, pessoas muito ruins, que é uma parte, não é nada da humanidade, mas é uma parte que comanda. Esses que estão desencarnando não voltam mais para cá. Estão indo para um lugar bem mais precário, mostra a comparação com a terra com esses outros lugares. São lugares bem, é como se fosse no começo da civilização. É, é uma terra mais primitiva. E os animais são bem mais ferozes, bem como se tivessem dinossauros, coisas assim misturadas. É bem mais difícil, mas é porque eles escolheram isso e também tem a ver com essas linhagens, com os acordos todos. Ele falou, olha, é questão de livre-arbítrio, cada um segue o que quer fazer. Tem mais alguma coisa para falar para o coletivo, porque a gente precisa fazer o caminho de volta. Também, você vai ajudar as pessoas a direcionar, entender por que tem certas coisas que acontecem. A minha vida vai melhorar como está agora? Diz que sim, já. Próximos meses para o ano já dá um salto e fica bem positivo, até porque vai ser um polo de ajuda. Então, precisa que a coisa caminhe. Ele falou, fique tranquilo que você vai saber o direcionamento. A sua intuição, os insights que você tem vão continuar. Basta que você mantenha o equilíbrio. Lembre, o equilíbrio é a chance. Ele disse, não pode ir nem para o lado emocional e você também não pode ir para o lado racional da força. Então, você tem que ficar no meio da coisa, porque a gente vai se emocionar muito com o que está para vir. E muita gente vai acabar cedendo pela emoção e vai estar fazendo o que não precisa fazer na hora. Então, não vai se tornar útil, vai pegar muito a dor do outro e não vai conseguir resolver. Não podemos entrar nessa sintonia do caos. Não. Alguém tem que estar com o lado emocional harmônico para poder ser útil. Aqui ele mostra para a mensagem do mundo, ele mostra que já tem e vai ter vários polos do caos. Esses caos vão se juntar por causa das forças finais. Então, ele disse que eles estão fazendo tudo o que dá para fazer com as últimas forças que eles têm. Porque não se há mais ajuda para eles. Eles não podem mais chamar outras pessoas, outras linhagens de outros lugares para juntar. É o que está aqui e encerrou. Então, ou vocês se unem aqui, é uma união que aparece entre eles, mas aqui eu não vejo eles querendo uma melhora. Poucos deles vão melhorar, entende? Vão sair desse plano denso, dizendo assim, não, no seguinte sentido que eu entendo, eu estou errado, não é por aí. É, alguns podem entrar na colaboração. Ele falou que alguns vão, mas a grande maioria não vai colaborar e vai ter que ser retirado mesmo. Ele falou por isso, vem desastres, vem questões de água. Ele falou que a água vai ser muito, ainda vai continuar, pelo menos nos próximos três anos, quatro, muito forte o movimento das águas. Então, cuidar muito com a água, onde a gente mora, com passeios com água, onde você vai, entendi essa parte, é para cuidar porque vai ser reformulado, vai ser mexida a geografia. Não vai ser esse lugar que a gente entende mais, de como está dividido o planeta hoje. Tem lugares que vão ser tomados e aqui fala sobre, eu não sei qual é o nome desse, não sei se é continente, o que pode chamar, mas vai ter partes que elas vão se submergir. Vão voltar, que ele fala, é um processo de resgate. Ah, entendi, Atlântida, Atlântida, sim, entendi. Ele falou que vai voltar, claro, de uma forma diferente, mas vai voltar por conta do relevo, de tudo que vai acontecer, né? Então, também pela consciência das pessoas que vai melhorar, mas antes de melhorar... Porque tem um lugar que submerge e outros emergem, porque as águas, elas só mudam de posição. Tem uma questão da mudança dos polos magnéticos, não é que vai... Enfim, a Terra entra num processo de anti-horário para horário, vai mudar, porque eles mudaram todo o curso. Esse pessoal que está aqui comandou tudo, mudou tudo. Mudou tudo, é, exatamente. Então, para voltar para a criação original, por isso que talvez venha os três dias de escuridão, mas ninguém, mesmo o ser humano, ele também vai ser impactado, porque tudo funciona pelo eletromagnetismo. E, de repente, para dar essa mudança e voltar ao original. E ele diz que essas falhas que estão acontecendo já são avisos. Ele falou que vai ter falha em hidrelétricas, ele falou grandes hidrelétricas. Você vai ver que vai ter um movimento. Vai ter um apagão aqui, um apagão ali, em outros lugares do mundo. Ele falou que o cenário político aqui também vai colaborar com tudo, mas ele falou que é necessária a limpeza de tudo isso. E é para a gente estar firme e forte. Ele falou, olha, vocês vão sofrer várias coisas. Uma é como se fosse uma coisa em cima da outra. Mas é o momento de limpar. Então, precisa limpar, porque foi escolhido assim pela humanidade. Então, ele pode interferir além das coisas. Então, é como estar indo o andar da carruagem, as coisas vão sendo feitas e realizadas. É, de acordo com o merecimento de cada localização. Mas aqui vai ficar bem evoluído. Vai ficar super evoluído. Aqui vai ser maravilhoso o morar. Maravilhoso. Tudo, tudo. Ele mostra tudo. Tecnologia não é essa tecnologia que a gente conhece. É outras coisas diferentes. É coisas que até aqui ele me mostra que eu já vi e é mostrado em filmes, sabe? Meio futurista. Ele falou, olha, vai tudo mudar para melhor. Porque aqui é para ser o canal. Então, por isso que essa névoa toda que eu vejo no planeta, aqui está mais claro. Não tem tanta névoa. Tem sim, mas está menos denso. Porque aqui vai ser o berço desse novo recomeço de tudo. Essa região que a gente está. Tem mais alguma coisa que eu queira me passar ou não? Já é o suficiente. Bem agradecido. Acho que a informação, a linhagem mesmo passou. A gente está bem orientado. Entendendo que tudo que vem está tudo certo. É como tem que ser. É como cada civilização fez por merecer. Mas é a hora da faxina, a hora da limpeza. Para quê? Para que a gente tenha um mundo melhor. Uma terra sem todos esses problemas que a gente tem. A gente entende tudo isso. Ele falou que está acelerado mesmo. A coisa vai acelerar. É, e a gente torce por isso, né? Porque ninguém aguenta mais, né? Na verdade, os humanos já não aguentam mais tanta pressão, tanta divisão, tanta coisa. Então tem que acelerar mesmo e que seja o mais breve possível. O último recado que ele fala é o seguinte. Vocês têm que acordar a maioria. Está ainda não com uma venda nos olhos. Ele falou para não precisar chegar no extremo de a pessoa ter que acordar com a coisa na frente dela. Tentar acordar o máximo que der com o que vocês sabem fazer. Sabe mexer com o rei que vai no rei. Que sabe mexer com o floral vai no floral. Sabe mexer com a numerologia vai na numerologia. Que cada um é atingido de uma forma. Sim, ferramentas é o que não falta. Informação também não falta. Mas também que seja breve do jeito que tem que ser. Ou pelo amor ou pela dor. Mas que seja breve. Ninguém aguenta mais. Não dá para conviver num mundo denso desse daqui. Pessoas como eu, como você, como outros. Mesmo humanos que já estejam fora dessa matriz. Que já estão fazendo o seu melhor e uma série de coisas. Ter que conviver com tudo isso que a gente vê no nosso entorno. Não. Chega. Acabou. Agora é a separação mesmo. E pronto. Cada um no seu momento. Cada um no seu quadrado. Cada um na sua dimensão de aprendizado. E outros já aprenderam para continuar ensinando. Enfim. Não dá para conviver mais essas duas forças tão antagônicas. Que a gente sabe que são planos de dualidade. Mas ficou muito. Muito. É o que ele diz. Acorde para acordar os outros. Exatamente. E é isso aí que a gente já fez. A gente não quer que muda tudo para eu ficar bacana. E o outro se danar todo. Não. A gente quer que mude para que a gente possa ter uma atuação muito mais eficaz. Efetiva. Com os bons. Com aqueles que de fato também querem ajudar o outro. Fazer com que a coisa forme uma força. Aqui no Brasil tem vários focos de luz. Ele mostra. Era como se várias luzes pequenininhas que são as pessoas. Eu agradeço muito. Ele fecha as alas. Faz uma posição assim de agradecimento para você. Muito bonita. Ele é enorme. Lindo que você é. Azul. Bem fofa. Eu agradeço. Agradeço você. Toda a informação. E eu vou entender sim a intuição. O meu certo sentido. Eu sei que vocês estão comigo. E vão continuar. Sim. Eles vão se comunicar. Agora é muito mais fácil. Abre os olhos. Nossa. Voltei. Sim. Mas é bem nítido. Assim. Aparece para você. Dá para você ver. É bem. Nossa. É incrível. Incrível. Sem palavras. Muito bom. Fez sentido então. Total. Total. Porque muita coisa que quando você está ali. É tão rápido que vem a informação. Que vem para você. Que não dá tempo de você falar tudo. Verbalizar. Nossa. Você faz uma pergunta. E já. É isso. Pronto. Pronto. Já te mostra um cenário. Até para não dar tempo de você racionalizar. É incrível. Incrível. Você vê tudo. Mostra tudo. Você vê. Claro. Claro. Nítido. Nítido. Incrível. Nossa. Só agradecer. Já era seu fã. Só mais ainda agora. Muito bom. Fico feliz também que você conseguiu.